Meus jogadores não jogaram bem, principalmente, vai você. Tudo bem, presidente? Band News, boa noite. Satisfação encontrar com o senhor aqui, na capital pernambucana. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Recife. Presidente, avaliação do resultado. Vila veio valente e tentando o resultado, ao menos pontuar, mas isso não aconteceu. Por que na tua opinião? Boa noite. Boa noite. Primeiro agradecer a Deus até que o senhor tenha nos ajudado. Porque o futebol admite três resultados, a vitória, o empate e a derrota. Nós não viemos aqui para empatar, nós viemos aqui para ganhar o jogo. Lógico que respeitando o adversário, sabendo das nossas condições, mas nós viemos aqui para buscar um jogo franco e assim como foi, jogo de G4, a verdade é essa, um grande jogo, no qual nós tivemos as melhores oportunidades da partida e saímos com resultado negativo. E isso vai acontecer. Então, é ter a cabeça tranquila, sabemos dos nossos objetivos e trabalhamos muito para que a gente possa atingi-los. Então, é que não tem clima de desconfiança, que não tem desespero, que não tem nada. Eu estou vendo aí uma revolta de torcedor com determinado jogador. Então, cara, é manter a calma, tranquilidade. Mesmo que hoje errou o gol e em outras partidas acertou, mesmo que às vezes vai falhar a próxima partida, já nos ajudou anteriormente. Então, aqui é a cabeça tranquila. Não é qualquer equipe. Eu vou assistir pelo menos uns sete jogos do esporte esse ano. Esse ano, entre Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileiro. E foi o jogo que o esporte foi mais incomodado dentro de casa. Então, a gente tem que sair, não é porque ganha que está tudo certo, não é porque perde que está tudo errado. Então, é serenidade. Se o campeonato acabasse hoje, nós teríamos conquistado o sonho do acesso. Até o momento, o torcedor precisa enxergar de um outro prisma. Que é o momento de unirmos, vai ter oscilações durante o campeonato. Mas, com a consciência tranquila de que nós estamos bem além do que muitos imaginavam. Então, é mentalizar coisa positiva, deixar de ficar criando monstro. E entender que o campeonato vai ter esses momentos em que, às vezes, você vai ficar aí com uma sequência de partidas sem vencer. Mas, é ter a cabeça tranquila de que o trabalho está sendo bem feito e que, já já, as vitórias voltam a acontecer. Eu estava no jogo náutico em Vila, Copa do Brasil. E, de lá para cá, muita coisa mudou. E mudou para a melhora. Mudou, sim. Se você for ver, o time não mudou tanto as peças. A gente conseguiu recuperar os caras no aspecto mental, no físico, no tático. É um outro aspecto, um outro tipo de campeonato. Então, é manter a gente a tranquilidade. A gente não gerar desconfiança, hora nenhuma. E continuar trabalhando. Perguntei para o Claudinei sobre o Vitor Andrade. Ele transferiu para vocês a responsabilidade. Quais são os planos do Vila para ele? Tem janela se abrindo agora? É um atleta que tem mercado. Qual o futuro do jogador? O Vitor Andrade não é mais jogador do Vila Nova. É difícil, porque é um atleta que eu gosto, respeito a pessoa. Mas tomou uma decisão muito precipitada. Várias decisões precipitadas. E culminou com a situação de estar insustentável a manutenção dele. Ele pediu para sair. Ele tinha uma multa baixa. Vai estar sendo exercida essa questão dessa multa. E ele vai seguir o caminho dele e sucesso para ele. Nós, aqui como instituição, nós temos valores, princípios, nos quais eles estão acima de qualquer pessoa. Então, a vida que segue, eu desejo muito boa sorte para ele. Assim como ele, o Celere também vai retornar para o Grêmio Anapos. O Grêmio Anapos está emprestando ele para um time de Portugal. Exerceu uma cláusula no contrato no qual ele tinha a opção de retornar o atleta para o clube. E está sendo feito dessa forma. Então, nós vamos com tranquilidade, de forma a buscar ser o mais assertivo possível. Ver o que o mercado proporciona. Porque, às vezes, as pessoas também acham que o mercado tem inúmeras opções. E não tem. E não tem. E nós não vamos também fazer loucura para a cabeça de bagra. Então, é com o pezinho no chão e vamos ver. O time está no caminho certo. Se o campeonato acabasse hoje, nós teríamos conquistado um sonho que até então ninguém conquistou. Assim, vamos dizer, desde 1985 a gente não conquista. Então, ter tranquilidade, pés no chão, trabalhar demais, trabalhar demais, elevar o nível. Então, são decisões que a gente tem que tomar para manutenção da ordem, manutenção de princípios, manutenção de valores. Respeitamos demais o vídeo. Só que foi muito impetuoso, não quis aguardar o processo natural das coisas. E aqui ninguém está acima da instituição Vila Nova. Só para fechar contigo, está muito claro, ele já está fora. Então, automaticamente vem uma reposição? Como eu te disse, nós estamos no mercado, independentemente de sair isso ou não, nós iríamos já no mercado. Já estamos no mercado buscando alternativas. Só que, como eu te disse, o mercado não tem tantas opções disponíveis. A concorrência nesse momento é muito grande, nós temos as nossas limitações, mas independente das nossas limitações, isso não quer dizer muita coisa. Viemos aqui hoje, fizemos um jogo no qual não merecíamos perder, estamos dentro de um G4, com um dos quatro, cinco menores orçamentos da competição. Então, nessas horas também dinheiro não vai, ajuda, mas não é a resolução de tudo. Então, o que eu volto a falar? Até, num grupo aqui, até de conselheiros, pessoas sensatas, os caras já perdendo a cabeça. Cara, assim, às vezes eu fico pensando assim, aí às vezes a gente vê por que essas pessoas realmente, assim, por que a gente está há 39 anos longe de uma Série A. Os caras são temperamentais, precisam ter mais calma, ter o bom senso. O campeonato, hoje, quem está em quarto às vezes pode terminar em primeiro, quem está em primeiro pode terminar lá na zona de rebaixamento, talvez até ser rebaixado. Então, é lógico que a performance do primeiro para a zona de rebaixamento é muito grande, mas é um campeonato que tudo pode. Então, o pessoal tem que ter calma. E eu não sei por que o povo está nesse desespero. Calma o coração. Vamos juntar as energias, potencializar ao máximo o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Presidente, prazer. Boa volta para casa, né? Obrigado e que Deus abençoe a todos. Valeu. Registro aqui na Band News com o presidente do Vila, Hugo Jorge Bravo. Eu volto com vocês no estúdio. Grande abraço.